I gave you my heart Vamos lá meus amigos, vamos na hackear a cena desse rapaz aqui Oh, 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 bote, bote Esse corno aí, ele tá no programa ao vivo Aí o que é que ele vai fazer aqui? Pra ver se a mulher dele tava atrás, ele tava desconfiando Esse aí é o ex, ele olha pra ela Aí ele olha pro ex dela Oi meu amor, como você tá? Eita gostoso! Aí ele olha, eu colo Rapaz, eu acho que eu sou bom Acho que eu sou bom Oi meu, oh, pra gente você tá bonita Meu, está bonito Aí uh, 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 uh Só rindo Aí, oh, oh, ei Hum Agora, oh, o corpo salvado Eeeeei Tapinho, vacilo V墨 Pronto, o homem ficou doido Eeeeei Varselo tremeu, que nem várias vezes De novo, de novo Vácilo de mim que é natural Pé de pano safado Seu cara só não faz não, meu Deus É uma gatinha